Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é, 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 é. Abra cadabra, vai. General, geral, agora eu tô com cara de mal. Tá bom pra subir cara de mal, eu quero ver cara de feliz não, senhor. Aí, ó, isso mesmo, moleque, gostei de sempre. Fala cara de mal aí, ó, caralho. Agora eu fiquei até arrepiado. Sinceramente, né, mano, rimando, eu sinto muito em te informar. É que você é bom, só que no TEP certeza que cê não vai encaixar. Só que suave, mano, eu tenho certeza que a plateia vai te desculpar. Mas antes cê tem que se olhar no espelho e se identificar e se auto-perdoar. Por que não adianta cê fazer as fitas só pra agradar as pessoas? Por que não adianta cê tá na batida e rimando à toa? Por que não adianta cê se julgar bom, mano, aqui pra constar? Não adianta de nada bater no peito e achar que é bom, sendo o que ninguém vai achar. Só que cê tá me rimando, agora esse é o conteúdo. Eu nunca me iludo, eu rimo porque eu faço tudo. Eu sou versátil, caralho. Se cês ame essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Vai, vai, pode ninguém achar o big bom. Sabe, meu mano, já era por cê. Sinceramente, eu falo não tão. Cacho no beat que vai perder. Já encaixei, fiz o que você não disse. Mano, até isso é auto-afirmação. Mesmo que ninguém achar que eu sou bom, tenho certeza que eu sou campeão. Isso, sinto de mim já bastante. Sério, meu mano, cê é ignorante. Vou te batendo nessa pegada porque ela é muito insignificante. É atravado, bado danado, rima é quebrada. Sabe que essa menina agora aqui vai ser desfalcada. Diz que não adianta agradar as pessoas. Sinceramente, cê tá por um triste. Nesse mudão de gente triste, eu tô fazendo o geral feliz. Sabe por que eu faço isso, mano? Com certeza eu já sou campeão. Estilo jungle, o povo sente quando eu mando a mão pro alto e boto a energia pra levantar a mão. Ai, 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 ai. Cê vê essa batalha, mano? Quando a ideologia, alguém muda, Bob? É, cê vê ideologia, todo mundo presta atenção aqui. Falou, muito bom, muito bom mesmo. Uau. Eu amei, eu amei. E aí? Faz a votação, menina Yuri. Barulho para cima de Ravena. Big Mike. Minha senhora, o Big Mike terminou, começa a gerar o que a mão pra cima. Joga a mão pro alto, mano. Cê será a menina espécie, a gente vai ficar no boto. Uau, 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 uau. Mesmo desencaixando, cê não tem rima, então com certeza eu mando bem. Sabe que cê tá errada nessa parada, mano? Fala o que eu faço pra agradar. Com certeza, mano, a coisa que agora eu faço pra fortificar. Tipo sua camiseta, meu mano. Porque eu faço aqui com o coração. Maior amarelo, quando eu rimo, agrada que eu tiro geral da depressão. Tá entendendo? Mano, você só deixa. Com esse flow, cê é cara de ameixa. Com certeza, mano, tá ligado que dá risada, mas cê não desleixa. Mano, pode até desdear da minha rima. Só que no final, quem desdeia fica por baixo e a rima que consta é que fica por cima. Alô, gol! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Ei, ei, ei. Ah, ah. Ei. Cê diz, cê não tem flow. Cê não tem flow, olha pra mim, olha pra você, prom. Ah, você tá desmerecendo o que eu faço, né? De ouro, sinceramente, você é um horror. Cê não tem flow, cê fala como se cê não tivesse também. Cacho na base, eu rimo também. Pra mim, você é só um teca, ninguém. Mano, sinceramente, rimando agora, presta atenção, meu aliado. Você falou que cê é campeão, cuidado pra não voltar pra goma frustrado. Porque cê tá me batendo agora, esse vídeo aqui só pra te dizer. Eu nem preciso de muito nem minha esforça pra bater em você. Porque você, alto se perde. Você é aqui, é um bosta. Você acha que cê é bosta, só que caixa não for, mas não manda a resposta. Você até gaguejou, falhou com o seu potencial. Acho que seu ego tá muito grande pra o que você se julgar ser. Porque pra mim, cê tá mal. Animal, animal! Olha aqui, meu! Oi, você vai trocar? Ainda vai dar uma foto aí, trabalhei. Vai passar aqui na frente, meu? Dá uma volta aqui pro trás aqui, é mais fácil, é rapidinho. Rapidinho, pô! Não vou trocar, cara! Aqui, eu não fui de vida ali, tô louco pra dar um pão nele agora, já peguei raiva dele. Aqui, ó, filha da mãe, cadê você? Fala pra sua mãe, filma ele aqui pra mãe dele ver ele. Pegando seda. Pra que ele tá pegando aquilo lá na batalha, menino? Não, mãe, que ele era chiclete. Terceiro rodo sinistral! Geral que a mão pra cima e te luta na mentira! Essa é da hora, hein? Unida! Vem! Raciônia, família, hein? Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Ei, quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Só que você fala, goza, parça! A sua prose é uma farsa! Só que, mano, agora a gente não disfarça esse que é o fim! É, que eu tô aqui pra fazer meu papel aí, cumprir minha missão, não desmerecer ninguém, mas você falar que é bom, é pedir pra se autoiludir! É, pedir pra se autoiludir, com certeza isso é o que eu vou fazer! É porque eu tenho autoestima alta, se eu não falar que eu sou bom, ninguém vai dizer! Até porque, sabe, nada, sabe, fala o bagulho que eu vou te dizer! Uns diz que são bons, outros falam que é bom, porque fazem por merecer! Eles fazem por merecer, eu faço o que é pra ir além! Eu sou diferenciada de você, porque eu me acho bom e eles acham também! Só que, meu mano, você aqui tá! Desculpa, você é pregar a visão! Que isso aqui é rap de verdade, isso que é improvisação! Olha só o que ia acontecer, ela caiu em contradição! Lembra do papo do 5 do rádio que o Big falou que ele é campeão? Olha só o que vem acontecer, e agora que eu vou te dizer! Cê se acha tão bom e se eles não acham, cuidado, que quem foi te buscar pro sábado é você! Ei, 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 só que cê sabe, né, mano, que você errou perante improvisado! Eu nunca volto pro sábado, porque eu venho não só pra ganhar, pra levar o aprendizado! Mano, só que cê sabe, é, eu, né, mano, que esse é o contexto! Você é fraco e rima ruim, pra você é só um pretexto! É um pretexto, você não é desculpa, sinceramente, agora é a luta! Tá ligado, mano, eu te faço e agora eu não venho arrumar, desculpa! É um aprendizado pra todo mundo, só que agora eu potenciais! Hoje cê veio pra apanhar, volta e amanhã eu venho pra apanhar mais! Nossa! Só que só se manda um minha favor, eu não sou egocêntrica, eu sei do meu talento, mas eu não conto vitória antes da hora! Mas é o que você fez aqui, mano, só que agora é ser arrumado! Você contou vitória antes da hora e vai se decepcionar com o resultado! Ah, é o resultado! Isso que você tá falando! Porque rima boa pra mim, até agora você não tá demonstrando! Antes da hora eu conto a vitória! Sabe por que eu sou um animal? Porque eu sei que eu sou bom e eu sou muito garantido do meu potencial! Palmas nessa batalha! Escolham um só, por favor, e façam muito barulho, certo? Barulho para as rimas da Ravena! Barulho para a próxima fase! E palmas para a Big Mike! Você é louco que batalhou na voz, tremeu!